Tá, então galera, pausei aqui o embate porque ao invés de aparecer o Bob, apareceu um Bartendotron, né, que faz referência a um filme que eu esqueci o nome agora, mas que tem um bartender que é um robô e etc, e o cara tá preso numa nave e parará parará. Não sei como vai ser a interação, se vai ser diferente, qual o caso, mas o embate amistoso agora não vai ser com o Bob, vamos ver. E sim, eu estou tentando pela não sei quantas vezes aí, mas não tô tendo sorte com os tesouros, obviamente teve partidas em que eu fiz uns misplays. Talvez ele tenha aparecido porque eu perdi demais. Ok, vamos ver as opções que ele me dá. As mesmas. Realmente as mesmas. Bom, intrigante é o fato de ter aparecido um Bartender além do Bob. Eu normalmente sirvo sujeitos mecânicos aqui, mas sempre estou aberto a novos negócios. Ok. Você só vai se machucar aqui. Eu normalmente sirvo sujeitos mecânicos aqui, mas sempre estou aberto a novos negócios. O óleo é bem ruim de limpar. Não deixe cair nos seus cards. Tudo bem. Certas decisões são difíceis. Escolhe um feitiço mesmo. As histórias desse aí são bem exageradas. Modo cowboy ativado. Tudo bem. Venha sempre aqui, está bem? Vamos lá. 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 Obrigado.